Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo a série de dicas de Sniper no mapa castelo de GR. Vamos começar aqui. É o seguinte, eu costumo jogar isso aqui já, peraí. Calma malandrão, calma malandrão, ruxa aqui em mim não, então se lasca todinho. Calma lá no ar, peraí galera. Já já, dica em. Ó, apareceu aqui. Ui que bala, que bala, toma. Tá na base, tá na base. Tchu, 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 tchu. Toma a bala bonita, vai começar a série de dicas. Na base Ele ali na base Sim, vamos lá É hora de agitar Seguinte, eu começo assim Eu jogo aqui, ó Smokezinho aqui Quando eu vou marcar aqui, ó Jogar smoke Fico tentando pescar aqui Tem neguinho atirando ali, ó Fica aqui também, ó Salve aí E aí pro smoke E pro nebuzinho aí Que conheceu a gente aí na sala Tá vendo? Quando você sai ali, você surpreende Aí você pode marcar aqui também, ó Mais recuado Vou mostrar isso aqui ainda Os caras tão roxando aqui Vamos marcar Costumo marcar aqui Mirão mesmo Ah, mirão Tirar o mesmo O cara plantou lá Eu fico aqui Já acabou Não vou nem correr pra lá Olha a bomba O crime de BL tá Tá miado A bomba foi desativada com sucesso Esperando mostrar os marotezinhos aqui Já mostrei mais ou menos lá da rampa Só que como lá Vamos junto na tática, hein Tenho certeza que eles não vão nem ruxar ali Eu não vou nem lá Ó, como eu gosto de marcar aqui também É o seguinte Eu pego aqui, ó Tá vendo? Marca a porta aqui, ó O cara sai Já sai bem ali, ó Aí tu já atira na quina da porta Vamos junto na tática, hein Entendeu? Tira na quina da porta Eita Flechão na minha cara Valeu, time Tira mirado na quina da porta Tirei ali na quina Tem aqui Tem, ó Tira mais recuada aqui Esperando o cara dar a cara Ele jogou uma granada ali Com certeza ele vem Baixa aí pra tu ver Demorou um pouquinho? Pode sair daí Olha se ele não tá ali, ó Pode descer aqui Pra ver ele vir pro ar Torre, ó Uuuuuh Era meu, hein O time tá muito ruim, cara O time do BL Vamos tentar fazer de novo aqui, ó O cara que rusha do meio Ver se pega alguém da base, ó Quase às vezes fica Porque o nego E sai atrasado lá da base Mas não vê ninguém, ó Pra que tá aqui Ele tem que Tem que analisar Torre, hein Torre Tem, então Já vem pra cá Fica aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui Mirão Sniper é assim Viado Fazer não Eu sei que o cara Seu parceiro Tá roxando Eu consigo pegar ele ali Não sei se dá, né Tá ali Tá difícil Ele tá demorando demais Tá demorando Troca de posição Talvez tenha passado Talvez tenha passado Não viu Talvez Tombe Ui Tá vendo? Você não pode ficar também Só mirão Só mirão, não Você suspeita que o cara tá ali Beleza Mas você não pode esperar o round todo não Você tem que trocar de posição Olha a bomba Olha a bomba Já ouvi bem aqui, ó Já ouvi bem aqui, ó Eu posso marcar ali Passando aquele Calma no canal Eita Granada no pé Deu ruim agora Deu ruim Olha Não tô tão ruim ainda não Tá vendo aí? Ó O cara vai passar ali, ó A segunda mira pra pegar ele Eita Errei, cara Meu Deus O cara não Já me viu Tô um pouco miado Aqui, ó Eu falei O cara tá me esperando na porta Tá vendo? Tem que trocar a posição O cara tá me esperando na porta O que ele O que ele vai passar ali, ó Alguém plantou a bomba Opa O que porra é essa? Vou mirar pra cá Pra ver se eu pego Olha O filho é da manhã A bomba A bomba encontrada na ar Ele não vai dar a cara ali Toma Tá vendo? Tem que tentar prever, galera O que o cara vai fazer A bomba foi desativada com sucesso Dá um salve aí O ANN Smoke O Chocãozinho Vamos junto Vou tentar Vou tentar marotar aqui, ó Vamos ver se passa alguém Esse aqui é um dos marotes que eu faço, cara Não, ficar aqui, ó Com certeza o cara vai passar Tem um gaiado pulando aí na frente da minha mira Ó, tão rushando aqui, ó Tá ficando no B, então, não Tá ficando no B, então, não Tá ficando no B, aí, caralho Tá ficando? Joga o flechão pra atrapalhar Confundir o cara Sempre nessa marcação, ó O sniper é sempre nessa posição aqui, ó Pegando o A Posso pegar aqui rampa Meu time tá todo na rampa, cara Vou pegar aqui o meio, ó Já tá marcando aí Eu vou marcar meio Chegou daqui Vamos ver se eu pego ele Ok Ok O sniper, tá vendo? O sniper, ele normalmente Ele fica aqui, ó Aqui Vamos junto na tática, hein Fregzinho até bom Doze barra zero, hein Fica aqui, ó Aqui Aqui Tirando ali Quem vai dar a cara aqui, ó Esse mau cara aqui Com certeza o neguinho vai dar a cara Tem que ficar muito tempo mirando ali Aqui Olha a bomba A posição ruim Aí, caralho Ah, caralho Tinha dois, viado Tá bom Entendeu? É basicamente isso daí É ficar onde esse cara tá aqui, ó Na sniper Ó Aí, ele tá fazendo a posição correta Ele sabe que o cara tá plantando lá Ele vai tentar pescar o cara que vai passar Só que ele errou, ó Errou a bala Mas a posição é essa daí, ó Dava pra ele tentar varar o cara Dava pra ele tentar varar porque Tá de barra O cara tá de trás da caixa, ó Tá de trás da caixa Vantagem é dele, na barra Corta não Já tá acabando aí Encontrei a bomba na área Missão falhada Blacklist venceram O ar, cara Dentro do ar não é bom marcar de sniper Eu vacilei, fui lá pra dentro do ar Vai, vai, vai Vou tentar pescar uns aqui na rampinha Ninguém Demorou um pouquinho Pode sair Que não aparece mais O meu cara Caralho Assim, ele errou o tiro O cara do meu time morreu Sei que o cara passou ali Eu vou marcar aqui Que talvez ele dê a cara Curou um pouquinho o cara Não deu a cara Já vem pra essa posição Alguém plantou a bomba Ah, caraca Nem ouviu Você que era o cara do meu time Tinha o cara do meu time ali Deixa eu cortar Mas já vai acabar Cortar não Pois é, o sniper, cara De GR é mais complicado De BL ele tem muito movimento Ele tem a rampa Ele tem Tem muito movimento Mas de GR é mais complicado Ele tem que ficar mais recuado E também o GR não é de rush Vou rushar um aqui Não rushei nenhum Opa, rushou dos dois lados Ressou dos dois lados Não tava pra mim não Ah, tá de brincadeira O cara vai meter a cara aqui Ah, errei dois tiros Ah, eu vou dominar o A já Ficou o flash aqui pra rushar em mim Foi pra passar Tamo no raio Fone também é importante Fone é importante Tem que aproveitar o fone O cara já ia rushar nas minhas costas Eu ouvi, peguei ele Deixa eu pegar o cara que rusha aqui do meio Ah, nem conferi Porque eu não ouvi o cara Vacilei Vou cortar É hora de agitar Toda vida que eu morro Três kills Três kills Na realidade E três vezes o tempo O cara tava bem ali, né Tirando na altura da cabeça Porque se ele vier já era Vou deixar os caras rushar ali Pra marcar Pra ver aqui Como é que Como é que marca aqui Olha a bomba Olha como é que marca Eita Errei muito Errei muito Só ali, ó Só passou um Bom Bom Clic Passar Ah não Vai voltar Tomar bem aqui, ó Quer ver? Missão completa Ah, moleque É USP, porra Vamos junto na tática, hein A vez eu pego alguém da rampa aqui Normalmente o cara da cara aqui Eu li naquela caixinha Olha a bomba Tem Olha a bomba Vou puxar aqui Vou caçar a pistola feia aqui Porque eu tava cheio, né Olha a bomba Alguém Colaria a bomba na área Olha a bomba Ah, cara O cara tava esperando Tomei no rabo agora Tá bom Cara, dicas de GR é complicado Tanto que tá aí Por isso que eu tentei trazer aí Já dando partida aberta Não como eu fiz o O dicas sniper lá do Do viúva Que tem muito marote Tem muito canto Que você consegue Esperar Você consegue Se posicionar Pra ter um Melhor Melhor Jogabilidade O cara tá ouvindo aqui Vou contar Mais um O cara tá ali naquela portinha Quer ver Ah, meu Deus O cara tava de lado Cara Que merda que eu fiz Que merda que eu fiz Quando eu consegui Ruxar ali A GR de sniper É difícil O Frag tá até bom 20 barra 5 Missão falhada Blacklist venceram Marcar meio ali Não vou mais rechar Cinco vezes que eu morri Quem perdeu Olha a bomba Olha a bomba Vai, mete a cara aqui Mete a cara bem A gente ali vai morrer O cara tá me travando Aqui Legal Vai ser legal Esse cara Alguém encontrou a bomba Na área Ah Caralho Dois Eu não levei Nenhum Vamos junto Na tática Hein Granada de fumaça Granada de fumaça Vou puxar aqui agora Esse cara Vinha ali Não vem nem uma hora Quer ver? A hora que eu tô Ruxando aqui Vai vir Falei Eita Tô cego Eita Tô cego Porra Cegão Vou parar De novo aqui Voltar Voltar Bora voltar Se eu tivesse de AK aqui Agora eu ia destruir geral Pra acabar Lá Que fumaça Olha a bomba O cara vai me pegar nas costas Passa a faca Passa a faca Passa a faca Caralho Isso é muito ruim Pega o barretão Barretão Agora é o terror Agora é o terror Atacando flecha Aí caralho Cadê? Cadê? Ixi Olha a bomba Atacando flecha Aí caralho Cadê? Restraje Bom Boa time, boa time Aproveitar o barretão agora Ah, barretão versus barretão Ah, não foi nem a minha intenção Fui dar um drop e peguei a cara Aproveitar a viagem e já dá um Ah, caralho Baralho, baralho É Se eu morrer o time não ganha não O cara tá chorando pra mim Meu Deus, eu tô novo Ixi, não cura não, hein? O cara vão vir com o corredor B, quer ver? Ah, pegou o coxinha, me fudi Nem vi que tinha passado Vou nem cortar O time tá longe, eu vou cortar aqui Senão vai ser um século Mais um round Que eu morro Que o time perde Beleza, vamos lá Sem afobação Granada de fumaça Não tô nada Eu não vou me arruxar não Eu mesmo não tô seguindo as minhas regras Pular ali ele vai tomar no canelo Ah, meu Deus, cara Sai do meio, capeta O doente vai esperar eu morrer, é? Vamos matar Ui, que bala Caralho, velho Que bala O cara passou já Toma O que é que eu tô fazendo aqui? Tô vendo porra nenhuma Não sei o que é que eu tô fazendo aqui Boa, time Ah, filha da Meu Deus, cara Vou até cortar pra não dar raiva Ele me ganhou uma porra Ok, mexam-se Ele me ganhou uma sem mim Sacando o flash aí, caralho Vai atrapalhar Alguém plantou a bomba É fácil, matando É fácil, matando Não sei o que é que eu tô fazendo aqui Ah, porra, velho Que vacilo Missão falhada Blacklist venceram Beleza, vamos lá Sem a formação Fumaça Eita Eu errar esse cara aqui Eu peço as contas Olha, acertei, cara Que mentira Caralho Caralho Esse mapa é bem Bem complicado de GR Valeu, galera Dropzinho aí pra encerrar Fui Mandar um salve de novo aí pro Nebuzinho Chocãozinho O Smoke aí Os caras que conheceram aí Que tão aí na sala Tamo junto Você que não é inscrito Se inscreve Você que não assistiu a dicas De Sniper Do Castelo De GL Tem aí no canal Tem as dicas da Viúva Também no canal Que GR Vou trazer de GL aí Ainda É isso aí Tamo junto, galera Você que gostou aí Da Facecam Quer que eu faça assim agora Ou então me acha feio Não quer que eu faça mais assim Vê aí o que é que vocês acham Tô com a cara meia de sono ainda Tá cedo ainda Mas Like Se inscreve Favorito Tamo junto Fui, galera